Bonita! Pra que deixar de fora se lá deve ficar feitinho? Quando encontrar com ela vou deixar matar com o peixe Vou voltar pra ver o filme da cidade Isso passa todo dia bem recente Pode sentar no colo que a ferida é minha gente Quando pensar que meu corpo forte ela nem sente Que raiva da mão que se levanta aqui Pela rádio que o seu pai me mete ao lado Tarde que só o cheiro me faz dormir Sempre! Vem você na cidade, tudo que der Acontece o meu desviar ação Que eu vou dormir! Menina! Tudo que eu vejo é verde Menina que só canjei minha voz Menina! Menina! Você não me arregui Pra gente se encontrar com o seu igual Olho fechado Eu vou ter forte ela nem sente De volta no avião Eu vou subir! Pela no instantâneo E quando voltar vai ser melhor A gente nem vai dormir Tudo que vai De volta na cidade Eu vou acelerando A mais de mil Inspiração Eu vou subir!